Tudo bem, turminha do nono ano, vamos para mais uma aula de educação financeira, turminha. Hoje é aula número 13, praticamente será uma das últimas aulas sobre educação financeira, depois nós vamos ter o livro de empreendedorismo, turma, então praticamente hoje é a última aula de educação financeira, tá bom? Então estamos aí terminando aí com o tema uns segredos para se preparar financeiramente, página 65 e página 66, tá ok? Vamos lá comigo? Aula super curta hoje, o segredo que todo mundo quer, qual é o segredo? O segredo é saber, saber qual a melhor formação em gestão, quando se fala em finança, o que quer economizar, poupar e investir. Para a sua vida financeira, você só precisa dessas três palavras, economizar, poupar e investir, tá? O professor Bira vai aí trabalhar um pouquinho com esses conceitos, tentar colocar na cabeça em vez a importância de cada um dos três, tá? Lembrando que vocês são jovens, tem que começar a pensar no futuro de vocês desde agora, financeiramente, hein? Financeiramente, vamos lá? Nós temos aí, ó, estratégias, então partindo da palavra economizar, economizar, ó, cortar gastos supérfluos, né? Isso aí você pode levar para o seu dia a dia dentro do ambiente doméstico, né? Que é do lar, quando o professor Bira fala ambiente doméstico, o professor Bira está se referindo ao ambiente de casa, não é? Verdade? Vamos lá, economizar energia e água. Turma, quando se fala de economizar, obviamente, né? Então, obviamente que temos que levar em conta os gastos essenciais e dentro desses gastos essenciais, a gente procura, dentro da estratégia de gestão financeira, economizar dentro desses gastos, né? Como energia, água, economizar, tentar, né? Achar um plano de internet mais barato e assim vai. Então, assim, esses gastos essenciais que nós temos, claro que não dá para economizar muito nas despesas já fixas, né? Não tem como. Porém, tem como reduzir, não é? Ir ao mercado sempre com barriga cheia, tá? Isso é muito importante. Outro conceito também que é bem importante, turma, é tomar, né? Cuidado com os gastos além do limite que você pode comprar. Eu vejo aí muita gente comprando algo que não pode, que não tem condições financeiras para isso, não é? Entrar num financiamento a longo prazo sem ter uma estrutura financeira, né? Equilibrada, isso aí acaba prejudicando a pessoa. Então, vem aí esse tema de economizar para que nós possamos traçar alguns objetivos, né? E principalmente cortar gastos, né? Bom, é importante também fazer uma planilha de orçamento doméstico, né? Como a gente já havia trabalhado em algumas aulas anteriores. A planilha, ela vai te mostrar para onde estão indo, né? Os seus gastos principais, os essenciais, os essenciais e os supérfluos. Tá ok? Legal. Vamos ver aqui no próximo, que é o conceito que eu trago aí de planilha de orçamento, né? Em cima das estratégias. Bom, é como eu falei para vocês no outro aí, eu falei no outro slide, uma planilha de orçamento, ela é praticamente o seu raio-x, né? Ela é o raio-x do lar, é o raio-x das empresas, porque é a partir da planilha de orçamento doméstica que você vai ver, você vai ver da onde que vem as suas receitas, né? E como que está sendo aí administrado todo o dinheiro, beleza? Bom, e depois que você coloca, você preenche a planilha, você sabe para onde que está indo e sabe onde que você tem que cortar os seus gastos? É a hora, então, de fazer um planejamento financeiro estratégico, tá? É onde você vai ver, ah, eu tenho, está sobrando já, eu já sei uma pessoa, eu já sou uma pessoa que economiza bem. Então, já está na hora de você se planejar para objetivos, né? Objetivos de curto prazo, objetivos de longo prazo, quero comprar um apartamento, quero comprar uma casa. Ah, você tem que ter aí, no mínimo, 40%, esse é o ideal, tá? Ter 40% de entrada no financiamento de carro, menos de 40% já não é vantajoso, tá? Comprar uma casa até 35%, de 35% a 40% da entrada do imóvel, né? Do imóvel, é o recomendado, pelos especialistas na parte de empréstimo, que eles sempre estão dizendo que se você comprar algo a longo prazo e você não tem um capital bom, já para dar de início, não vale muito a pena, tá? E por último, turma, aí que vem o diferencial é você investir em ativos com rentabilidades maiores que a poupança comum, né? Investir, investir em ações, claro que tem todo um estudo por trás, não é só colocar dinheiro lá e esperar para o que vai acontecer, não. Tem um estudo por trás das ações, as melhores empresas, empresas, tá? Tem fundos de investimentos, tá bom? Tem aí o próprio tesouro direto do governo, né, turma? Que é o programa, né, oferecido pelo governo para que as pessoas possam investir tendo rentabilidade maiores que a poupança, tá? Bom, é isso o que eu teria para falar hoje, está super conta essa aula, lição de casa, vou deixar para vocês as páginas 65 e 66, tudo bem? E talvez aí na próxima aula, talvez, não tenho certeza ainda, mas vamos ter um convite aí, vamos fazer um convite para uma pessoa vir da área das finanças, tá? Para discutir um pouquinho com vocês, eu estou pensando em trazer duas pessoas, uma pessoa que é do mercado financeiro, tá? E outra pessoa que é um empresário, tá bom? Então a gente vai conversar com ele nas aulas, com os, talvez eu faça uma chamada de vídeo com os dois ao mesmo tempo, ou uma sexta-feira com um, depois uma sexta-feira com um, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê, turminha, até logo, hein? Nessa quarentena, crie novos hábitos, nono ano. Até mais!